Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar pra vocês esse barradinho aqui, ó. Então, vamos iniciar nosso trabalho. Pra fazer esse barradinho, nós vamos utilizar o fio Cleia e a agulha 1,25. Então, vamos dar início ao nosso trabalho. Então, pra começar o nosso trabalho, nós vamos fazer aqui, ó, um caseadinho com três correntinhas nos espacinhos, tá? Três correntinhas, um ponto baixo, tá? Então, terminou aqui o caseadinho, aí nós vamos fazer a próxima carreira. Vamos virar nosso trabalho, vamos fazer mais uma carreira... Com um ponto alto e três correntinhas, tá? Seguindo o caseadinho nosso aqui. Então, vamos começar aqui, fazendo sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pega uma laçada e faz um ponto alto em cima do próximo ponto baixo. Pra fazer um quadradinho. Tá? Feito o quadradinho. Agora, nós vamos fazer com três pontos altos. Três pontos altos, não. Três correntinhas. E um ponto alto. Tá? Então, três correntinhas. E um ponto alto em cima de cada ponto baixo da carreira anterior. Um, dois, três. Um ponto alto. 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 Então, vai ficando assim. Então, você vai repetir isso até o final do trabalho. Vamos fazer. Então, depois eu volto pra fazer a próxima carreira. Então, eu cheguei aqui no final da nossa carreira. Então, vamos virar o trabalho. Agora, vamos começar a próxima carreira. E última. Fazemos três correntinhas. Aqui dentro desse espacinho, faz três pontos altos. Um, dois, três. E mais um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Então, ficamos assim, ó. Com um bloquinho de cinco pontos altos. E agora, nós vamos fazer cinco picôzinhos. Com quatro correntinhas cada um. Então, um, dois, três, quatro. Introduz a agulha ali, pega os dois fiozinhos e faz um ponto baixo. Novamente, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pega os dois fiozinhos e faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E um ponto baixo. Então, ó. Ficou assim. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco picôzinhos. Agora, você vai pegar uma laçada. E vai ali, ó. No último ponto alto do bloquinho, você vai introduzir a agulha ali. Bem no cantinho. E vai fazer um ponto alto. Vai pegar a laçada novamente. Daí, vai pular esse espacinho. E vai fazer um ponto alto no próximo ponto alto. Dentro do espacinho, mais três pontos altos. Um. Dois. E três. E mais um ponto alto dentro do próximo ponto... Em cima do próximo ponto alto. Ó. Tá ficando assim. Agora, vamos fazer os picôzinhos de novo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E mais um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. E mais um ponto baixo. Isso por cinco vezes. Uma, duas, três, quatro. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. E um ponto baixo. Novamente, pega uma laçada. E vai ali, ó. No último ponto alto do bloquinho. Introduz a agulha. E faz um ponto alto. Então, ele fechou aqui, ó. Agora, pega uma laçada. Pula o próximo espacinho. No próximo ponto alto, faz um ponto alto em cima. Mais três pontos altos no próximo espacinho. Dois, três. E um ponto alto em cima do próximo ponto alto. Então, tá ficando assim, ó. Agora, os quatro, os cinco picôzinhos novamente. Um, dois, três, quatro correntinhas. E um ponto baixo. 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 Uma, duas, três, quatro. E um ponto baixo. Pega uma laçada. Vai no último ponto alto ali do bloquinho. E faz um ponto alto. Pega uma laçada. Pula o próximo espacinho de base. Vai no próximo ponto alto e faz um ponto alto. Mais três pontos altos dentro do espacinho. Um, dois. E três. E mais um em cima do próximo ponto alto. Fica um total de cinco pontos altos. Novamente, os picôs. Um, dois, três, quatro correntinhas. Aqui, ó. Não esqueça de pegar os dois fiozinhos. Que daí ele fica bem firme. Um, dois, três, quatro. Ó. Vai ali, ó. Pega os dois fiozinhos. E faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. E um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. E um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. E um ponto baixo. Uma laçada. Vai ali no último ponto alto. E faz um ponto alto. Meio ruim de segurar aqui os picôzinhos, mas dá certo. Pega uma laçada, pulo o espacinho. E faz cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, é isso. Super fácil, né? Acho que já deu pra entender. Então, agora é só repetir até o final do trabalho. Espero que vocês gostem. Obrigada. Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, dois, três, quatro. Obrigado.